Senhores deputados do PSD, eu creio que fazer uma intervenção de fundo, de reflexão acerca do regime de incompatibilidades, de impedimentos, de todo o enquadramento legal da função política, seja ela parlamentar, de altos cargos ministeriais, de outros cargos políticos, sem que da parte do partido que é autor deste debate haja qualquer demarcação, qualquer sinalização da situação que se vive hoje no Parlamento madeirense é francamente inaceitável, porque desvirtua totalmente qualquer boa intenção que possa ter presidido a este debate. E com o devido respeito direi, nessa circunstância, perante esse tão pesado silêncio, parece, soa sempre a uma homenagem do vício à virtude e enquanto o Partido Social Democrata não se demarcar definitivamente o escandaloso regime de incompatibilidades que vigora na Madeira, eu creio que terá a sua autoridade política, ética, francamente diminuída para propor o que quer que seja. Em relação à temática que aqui nos trouxeram, devo dizer que o Bloco de Esquerda há muito defende o alargamento do período de inibição depois de secessão de funções, retomámos propostas acerca disso, estamos abertos para o alargamento a outros cargos políticos e não exclusivamente a deputados ou membros de secretários de Estado ou ministros, que acompanhamos e propusemos, e já foi aqui reprovado, que não deve haver, independentemente da profissão, não fazemos uma perseguição à profissão forense, ela só e exclusivamente, mas a todo o conjunto de profissões que possam prestar consultadoria, qualquer outro tipo de serviço em relação em entidades públicas e não apenas ao Governo, em todas as entidades públicas. Já o propusemos, acolhemos largamente, acolhemos soluções que tenham a ver com uma delimitação mais rigorosa daquilo que possa vir a ser um conflito de interesses. Não acompanharemos a solução de intermitência na função de deputado, derivando de interesses particulares, não acompanharemos essa solução, mas acompanhamos uma solução sancionatória para uma não delimitação rigorosa daquilo que possa ser conflito de interesses. Estamos abertos a um conjunto dessas propostas, temos-las apresentado e temos-é esbarrado com uma maioria alargadíssima que, sobre essas propostas, não retiraram delas aquilo que possa ser confiável, não retiraram delas aquilo que é a confiança da cidadania nas instituições democráticas, no Parlamento, não retiraram delas aquilo que pode ser um bisturi para abrir uma nova relação com os cidadãos no exercício da política, para superar um conjunto de fatores da crise do exercício da política. Não, retiraram delas a conservação do sistema, o fechamento sobre si próprios, o corporativismo político e a defesa de situações estabelecidas. A defesa não de uma função política, mas do emprego político, foi isso que nós rejeitámos. Por isso continuamos, mantemos-nos abertos ao debate da lei de incompatibilidades, do regime de incompatibilidades de altos cargos políticos, de impedimentos, estamos abertos a todas essas soluções. Isso não é colaborar com a desqualificação dos deputados, pelo contrário, é encontrar um registro diferente, mais transparente dos deputados em relação aos cidadãos. Nós não fazemos cor populista contra as instituições e muito menos contra o Parlamento, mas isso não pode ser o biombo atrás do qual se escondem todas as tentativas de manter o status quo que é francamente inaceitável e hoje os cidadãos não aceitam mais, não aceitam mais. É, portanto, preciso passar às propostas concretas e haver uma evolução no estatuto dos deputados e no conjunto de outros enquadramentos legais. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Bloco de Esquerda reitera às suas posições anteriores, não anda a reboque de nenhum acontecimento mediático mais recente ou mais distante no tempo. Muito pelo contrário, tem tido uma posição de coerência e persistência ainda esta semana reafirmada com a apresentação de novos projetos de lei. Nós, a todo o tempo, entendemos que pode ser reaberto o debate do estatuto dos deputados. E como o Partido Socialista até encontrou uma forma legal estranhíssima, fizemos na anterior sessão legislativa uma revisão do estatuto dos deputados, em que uma parte entrou em vigor, a outra ainda não entrou. Portanto, é um estatuto dos deputados que está em trânsito. Em parte é um fenómeno e em parte é um epifenómeno. Portanto, talvez seja a ocasião, já que ainda uma boa parte das disposições não entraram em vigor, de retocar, mas modificando a substância, a feição daquilo que nós entendemos que é um necessário e absoluto reforço da transparência. Se o Partido Socialista não corresponder a esse objetivo, se não corresponder a essa expectativa, não é a reforma do Parlamento completa que desejávamos para uma maior vivacidade da democracia e, sobretudo, para que as mãos estejam sempre visíveis para os cidadãos, que o escrutínio possa ser feito a partir da transparência total de quem exerce funções políticas.